Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa agronegócio e eu desejo a você um dia de muita paz e muita saúde. E no programa de hoje, nós vamos falar de um tema muito importante para o nosso país, que são as hidrovias. O grupo Ultra está ávido em expansão e por isso busca investidores. Vou falar das evoluções do setor do agronegócio brasileiro durante a última semana. Vamos falar também do recorde de produção de carne bovina. Eu vou comentar de um projeto inovador no Brasil. Pesquisas apontam que mais um vegetal aqui no nosso país pode produzir etanol. E eu vou comentar de um tema interessante, principalmente para os produtores de leite. E vou conversar com Cleiton Mendes, sócio da Vertante Invest. E nós vamos falar de empresas de Goiás que se projetam no mercado de capitais com foco em emissões do agro. O programa agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando de um tema muito importante para o nosso país, que são as hidrovias. O grupo Ultra está ávido em expansão e por isso busca investidores. A Ultrapar, também conhecida como Grupo Ultra, realizou o Ultra Day 2024. Um importante evento voltado a analistas do mercado. E durante esse evento, a companhia falou sobre os seus resultados e planos para os próximos anos. Entre eles, o aumento na participação da hidrovias do Brasil, da qual se tornou o maior acionista, sem assumir o controle. Vale lembrar que, recentemente, o Conselho de Administração das Hidrovias aprovou o aumento de capital de até 1 bilhão e 500 milhões de reais. E a Ultrapar informou que irá exercer o direito de preferência. Hoje, a holding já possui cerca de 40% de participação e com a compra de mais ações pode chegar até 50%, chegando perto de ter o controle. A empresa que completa 25 anos de capital aberto agora neste ano, avaliou durante o evento que a Hidrovias do Brasil é uma companhia que tem muito valor ainda a ser criado e que possui uma eficiência operacional importante pela frente, principalmente no agronegócio, que movimentou cerca de 2,6 trilhões de reais na economia brasileira somente no ano passado. Outro destaque foram os resultados apresentados pela Ultrapar no primeiro semestre deste ano, impulsionados principalmente pela Ultracargo e Ultragás e também pela retomada da rede de postos Ipiranga, que vinha enfrentando dificuldades. E agora vamos falar das evoluções do setor do agronegócio brasileiro durante a última semana, a última semana de agosto. A Semana do Agronegócio Brasileiro, ela foi marcada por uma série de eventos que moldaram o cenário do setor, desde os impactos das queimadas em São Paulo, até as oscilações nos preços da carne suína e também de frango, passando pelos desafios da avicultura e as perspectivas para as exportações. Diversos temas estiveram em destaque. As devastadoras queimadas que atingiram São Paulo causaram prejuízos bilionários ao setor agropecuário, afetando diretamente produtores rurais e também a produção de diversas culturas. O governo e a FAESP estão mobilizados para auxiliar na recuperação, mas os desafios são grandes e a revisão das previsões para a safra de cana de açúcar demonstra a magnitude dos danos. O consumo de carne suína e também de frango tem crescido significativamente, mas o setor enfrenta desafios com o pós-surto de Newcastle e as oscilações dos preços e também a segurança alimentar na cadeia produtiva de ovos, que também é um tema crucial, exigindo cuidados em todas as etapas. A indústria precisa investir em boas práticas de fabricação e garantir a qualidade dos produtos para atender às demandas de um mercado cada vez mais exigente. As exportações brasileiras do agronegócio têm mostrado resiliência neste ano com a demanda internacional por esses produtos permanecendo aquecida. No entanto, o faturamento em dólar apresentou uma leve queda no primeiro semestre devido à diminuição dos preços pagos pelos compradores internacionais. As exportações brasileiras do agronegócio mantêm o volume, mas o faturamento sofre com a queda dos preços. A China continua sendo o principal mercado, mas a menor colheita de soja pode impactar o desempenho do setor. A desvalorização do real e a normalização da oferta mundial podem contribuir para uma estabilidade na relativa nos próximos meses. E agora vamos comentar do recorde de produção de carne bovina. O primeiro semestre deste ano registrou um recorde na oferta de carne bovina, mantendo uma tendência persistente de baixa nos preços, com valores inferiores aos dos anos anteriores. Em junho e julho, no entanto, houve sinais de estabilização e uma leve recuperação nas cotações, impulsionadas pela redução da oferta de animais terminados a pasto e pelo aumento nos lotes de confinamento, cujos preços são geralmente mais elevados. E durante o inverno, a escassez de pastagens agrava a diminuição da oferta de animais prontos para o abate, especialmente na região centro-oeste, onde as previsões climáticas indicam tempo seco e temperaturas acima da média, nos próximos 90 dias, principalmente sem chuvas regulares. No cenário internacional, a carne bovina goiana continua a se destacar nas exportações, desempenhando um papel crucial na sustentação dos preços. A China permanece como principal comprador, mas países como os Emirados Árabes Unidos também têm aumentado significativamente a demanda pela proteína. No primeiro semestre deste ano, o valor das exportações para os Emirados Árabes cresceu 171% em comparação ao mesmo período do ano anterior, conforme dados do boletim da CEAPA. E de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o SDA, o Brasil manteve a sua posição como o segundo maior produtor mundial de carne bovina neste ano, com um crescimento de 3,6% em relação a 2023. Enquanto isso, os Estados Unidos, maior produtor mundial, reduziram a sua produção em 1,2% no mesmo período, o que pode aumentar ainda mais a demanda pela carne brasileira e diversificar os mercados consumidores. E agora vou comentar de um tema que vai interessar muito aos produtores de leite. A Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 4.036-23 que estabelece quais adicionais podem ser incluídos no preço do leite ao ser informado ao produtor pelas empresas de beneficiamento e comércio de laticínios. A relatora, que é a deputada Ana Paula Leão, lá de Minas Gerais, ela recomendou a aprovação dessa proposta que protege o produtor e incentiva a produção leiteira sustentável, ética e de qualidade, beneficiando a cadeia produtiva e os consumidores. O texto atualiza a Lei 12.669, de 2012, que torna obrigatória a informação antecipada do preço ao produtor de leite. Assim, a composição do preço poderá incluir adicionais de qualidade, volume, distância, serviços ambientais e bem-estar animal. Por outro lado, será vedado o acréscimo de adicionais de mercado e também de outros não relacionados diretamente à produção ou qualidade do leite. As empresas deverão ainda disponibilizar ao produtor, com pelo menos 15 dias de antecedência da entrega, a metodologia e os parâmetros utilizados. E, na falta disso, terão de remunerar o produtor pelo maior valor praticado no mercado e garantir transparência, justiça e previsibilidade nas relações entre os produtores de leite. E as empresas é uma medida não apenas econômica, mas socialmente estratégica. Foi o que disse o autor da proposta, o deputado Daniel Agrobom, aqui de Goiás. A produção de leite é fundamental para a economia agrícola e representa o sustento de inúmeras famílias, sobretudo em regiões onde a atividade leiteira é intensa. O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e também de Cidadania. Para virar lei, também terá de ser aprovado pelo Senado. E agora vamos falar de um dos maiores pilares da economia brasileira, que é o agronegócio. O agronegócio brasileiro, um dos esteios da economia do nosso país, continua a apresentar números robustos. O estudo do CPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, apontou que o PIB do setor ultrapassou 2,5 trilhões de reais no ano passado, representando cerca de 24% do PIB total do Brasil. Esse resultado, ele destaca a força do agronegócio como um dos motores econômicos mais importantes do país, impulsionando tanto o crescimento no campo, quanto em áreas adjacentes da economia. E, além disso, o segmento de franquias também está em ascensão. A Associação Brasilena de Franchise, ABF, ela divulgou agora que o faturamento do setor de franquias ultrapassou 60 bilhões de reais, apenas no primeiro trimestre deste ano. Entre os setores que mais se destacam, o de serviços registrou uma receita superior a 8 bilhões de reais, com um crescimento expressivo de 25,3% em comparação ao mesmo período do ano passado. Esse cenário favorável reflete o potencial de expansão em diversas áreas, criando oportunidades para empreendedores interessados em investir em um mercado promissor e em expansão contínua. O ambiente econômico, dinâmico e diversificado, ele reforça o agronegócio como uma área estratégica para o desenvolvimento do Brasil. E depois do intervalo, nós vamos falar de um projeto inovador aqui no nosso país. Pesquisas apontam que mais um vegetal no Brasil pode produzir etanol. E eu vou conversar com Cleiton Mendes, sócio da Vertente Investe, e nós vamos falar de empresas de Goiás que se projetam no mercado de capitais com foco em emissões no agro. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora nós vamos falar de um projeto inovador aqui no Brasil. Pesquisas apontam que mais um vegetal no nosso país pode produzir o etanol. Um projeto da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a ABDI, ela quer promover a diversificação tecnológica para produtores lá do estado da Bahia, produtores de sisal. A iniciativa, ela quer destinar a maior parte da matéria-prima que não é aproveitada na produção de etanol e melhorar a qualidade do setor. Tapetes e cordas são algumas das variedades de produtos artesanais que são obtidos através do sisal. A fibra produzida a partir da planta agave sisalana e a partir dela que muitas famílias se sustentam no chamado território do sisal localizado no semiárido do Nordeste, principalmente lá da Bahia, que abrange em 20 municípios. E de acordo com a pesquisa da Unicamp, em parceria com a Universidade Federal do Recôncavo Baiano, apenas 4% da planta é aproveitada, ou seja, 96% do vegetal não é utilizado. E essa pode ser uma oportunidade de reaproveitar o material descartado fazendo uso na fabricação de biocombustível, o bioetanol, além de outros produtos como bioinseticidas e também ração, por exemplo. Batizado de replanta agave, o projeto da Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial, em parceria com o governo da Bahia, será realizado em 18 meses, com projeções de beneficiar pelo menos 400 trabalhadores. O valor do convênio é de 2,6 milhões de reais. O projeto envolve a formação dos trabalhadores com novas técnicas, a profissionalização desses trabalhadores, desde o trabalho da terra, como é que vai ser feito o plantio, o armazenamento, e como é que eles vão se modernizar nesse processo de nova colheita. Então, nós vamos pegar, desde a preparação do solo, semeadura, manejo, colheita, armazenagem e comercialização. E, de acordo com a ABDI, o Brasil é o maior produtor de fibra de sisal do mundo. A Bahia corresponde sozinha por 90% do montante produzido, seguido pelos estados da Paraíba e Pernambuco. A agricultura familiar é a principal responsável pelos cultivos. E agora eu vou conversar com Clayton Mendes. O Clayton, ele é sócio da Vertente Invest. E nós vamos falar de um tema muito interessante, que, de maneira geral, o Brasil ainda fica meio longe. Vamos dizer, quando a gente fala em mercado de capitais, em bolsa, e uma série de coisas. Bom, e nós vamos falar de empresas de Goiás, que se projetam no mercado de capitais, com foco em emissões no agro. Clayton Mendes, muito obrigado pela sua presença, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui, tudo bem? Tudo bem, Antônio, bom dia. Clayton, você é um especialista nessa área de mercado de capitais, e a gente sabe que, quando fala isso, muita gente, às vezes, pelo fato de não conhecer, tem até medo de falar isso. Quando você fala em bolsa, não, bolsa quebra, bolsa, e é isso, e aquilo. E quando a gente olha para uma União Europeia, para uma Europa, para uns Estados Unidos, a gente percebe que a maioria da população faz os seus investimentos aí. E nós aqui ainda é muito pequena essa parcela. É mais ou menos assim? É verdade, Antônio. Mais recentemente, a bolsa alcançou 4 milhões de investidores. A bolsa é a Ibovespa. E a gente acaba tendo uma extensão desses investidores para as emissões dos títulos de renda fixa, que estão cada vez mais ancorados no mercado de capitais. A falta de procura dentro desse setor, pelas pessoas, o maior gargalo é a falta de conhecimento? Sim, de fato. E principalmente no agro, né? Principalmente no agro. A gente observa que as escolas, né, regra geral, elas não têm uma ênfase na parte de ensino, de educação financeira. Entendi. Isso acaba refletindo, né, numa dificuldade, no segundo momento, tanto das pessoas investirem, quanto das pessoas também tomarem recursos emprestados e conseguirem, ao longo do tempo, constituir patrimônio. Vamos, nós estamos em Goiás, vamos falar aqui do setor agro do estado de Goiás. Que relação você faz entre o setor agro, o setor produtivo, o agropecuário, esse contingente enorme que nós temos aqui de produtores, de não entrar, vamos dizer assim, mais a fundo nesse setor? Bom ponto, Antônio. A cultura... E tem espaço, né? Muito espaço, muito espaço. A cultura, ao longo do tempo, de alocação de capital, de educação financeira, ela foi meio que uma banda de uma música só. Entendi. Durante muito tempo as pessoas entendiam que sobrou recurso, eu vou aplicar na caderneta de poupança. E ao longo do tempo, e até de uma forma mais recente, isso vem mudando, né, e criando muita oportunidade, tanto para os investidores, quanto para as empresas que estão crescendo bastante, né? Esse favorecimento, essa busca por estimular a economia local, ela é muito importante. Agora, o que é que a vertente investe, que é a sua empresa, o que ela pode fazer para despertar o interesse do produtor em auxiliá-lo em buscar essa ferramenta? Perfeito. Os produtores, eles também seguem uma tradição, né? Tradição. Você falou a palavra certa, tradição. Eles têm um certo receio, né? Referente a uma série de novidades dentro do mercado financeiro. Essa aplicabilidade, ela não se dá muitas vezes no operacional, né? Os produtores rurais, eles cresceram muito na utilização de implementos tecnológicos e estão batendo recordes atrás de recordes em termos de produção, tá? Mas há um certo receio na utilização de instrumentos financeiros. E, de fato, tanto do ponto de vista de busca de segurança, de proteção, nos instrumentos financeiros, eles favorecem muito através dos instrumentos de RED, né? Seja referente à variação dos preços de insumos, seja referente à variação do preço das commodities, ou até mesmo da variação cambial, que é um índice muito importante dentro do ecossistema do agronegócio. A mesma coisa acontece para o programa de investimento, né? Regra geral, os produtores seguem um caminho que até então vinha sendo comum, né? De tomar recursos basicamente através de crédito rural, né? E cada vez mais eles vão descobrindo as alternativas do mercado de capitais. É, mas o que a gente percebe é que muita gente perdeu muito tempo com isso, né? É verdade, é verdade, Toninho. Para se ter ideia, o Brasil tem aproximadamente 400 companhias hoje listadas em bolsa. É um percentual muito pequeno sendo agronegócio. E a mesma coisa acontece, né, quando a gente fala de portfólio de captação de recursos ou de alocação de recursos. Por exemplo, se o produtor hoje... A rotina é basicamente aquela de sempre. Eu vou plantar agora no mês de outubro, aí eu já começo a sondar o banco, vou ver quanto que o governo vai liberar, aí o gerente é amigo meu, eu faço um projeto, vou lá e pego tanto e vou plantar. Quer dizer, esse é o trieiro de 90 ou talvez até mais. Agora, existem outros caminhos, talvez seja mais curto e mais rentável. Quer dizer, mais rentável é o seguinte, o dinheiro que você vai pegar emprestado, você está comprando ele, está pagando um juro dele. Quer dizer, você poderia pegar talvez o mesmo montante e pagar menos, né? É, de fato, a gente está num país que o custo de capital é alto. É muito alto. É muito alto. Mas, a gente tem um fator extremamente interessante e que vale a pena destacar, que é o fato dos títulos do agronegócio estarem superando um trilhão de reais. Isso acontece em detrimento da redução do funding, da caderneta de poupança e de uma série de depósitos que antes serviam e servem para captação através do crédito rural. Então, a utilização e essa aproximação do mercado de capitais, ela é inevitável, né? Em função da taxa de juros praticada na remuneração da caderneta de poupança e o que os títulos públicos pagam. Entendi. Bom, esse trabalho que você faz lá na Vertente Investe, esse trabalho com dinheiro, que a turma morre de medo, eu acho que o produtor tem medo de perder a única coisa, às vezes, que ele tem que é a terra, e ele, às vezes, não procura entender como é que funciona esse processo. E eu acho, na minha visão, que o rumo que as coisas estão indo, esse é o caminho que vai estourar lá na frente. Estourar, sim, no bom sentido. Quer dizer, já está acontecendo. Então, seria muito interessante, você que é um produtor rural, independente aí do seu tamanho, você começasse a pensar de uma forma diferente, sair, vamos dizer, sair do armário que você está acostumado na sua vida financeira e produtiva, e partir para um outro tipo de trabalho financeiro, vamos dizer assim. E, para isso, você pode procurar a Vertente Investe através do site www.vertenteinveste.com.br www.vertenteinveste.com.br Eu tenho certeza que qualquer pessoa que atender o seu telefonema lá, procura lá pelo Clayton, tem outras pessoas também que trabalham lá, para você, pelo menos, ter uma ideia de como funciona a coisa. E, às vezes, a solução do seu problema está aqui. Perfeito. Não é mais ou menos isso? Isso. Seja para a questão de proteção, de segurança, seja para a questão de captação, ou até mesmo de investimento, para aplicar recursos. E nós temos exemplos aí, aos montes, agora, nesses dois, três últimos anos, a pancada que foi em cima do setor agropecuário. Quer dizer, muita gente podia estar protegida. E nós falamos isso aqui demais da conta. Você que nos acompanha sabe disso. Ô, Clayton, eu gostaria de te trazer novamente aqui, porque eu sei que tem muita coisa para a gente falar e dar dicas para o produtor rural. Mas agora já foi lançado isso aqui, foi ótimo, foi excelente, mas você vai voltar, sim, para dar novas dicas sobre essa área financeira. Muito obrigado, Clayton. Foi um prazer conhecê-la. Satisfação, Antônio. E ficamos à tua disposição, Antônio. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Se quer viver uma vida feliz, amarre-se a uma meta. E não às pessoas e nem às coisas. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus nos abençoe. E até o próximo programa. 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 Legenda Adriana Zanotto